E aí galera, aqui é o Cego X Games e hoje estou trazendo o meu primeiro vídeo aqui de Snake E aí, ó E vamos começar aqui pra vocês verem como é Ó, eu já nasci me comendo aqui Me comendo não, o cara me comeu, né? Aí como... Uxi! Bugou, rapaz! Merri! Era meu isso, ó, vou matar, vou matar Vou matar Vem cá, Sofia da Mãe Olha pra isso, velho Meu Deus, deixa eu lá O Bobinho, o Bobinho não tá conseguindo comer nada Vamo, Bobinho, vamo, a gente consegue, Bob Não! Nossa, meu Deus Quase com o muro Ó, 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 é meu, 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 meu Cês viram o tanto que os caras vai comer ali com aquele cara que tava grandão, velho? Uou! What the fuck? Que bug foi esse, velho? Meu Deus Uh, 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 sai! Meu Deus, quase que eu morro Ai, meu Deus, velho Meu Deus, eu sou muito bonito Vem cá Ah, mano Nossa, meu Matei Mentira Se eu fosse fazer alguma zoadinha aí, me desculpe, tá? Tô aqui na minha casa Que todo mundo grava ali na casa Só que não Eu fiz que grava na igreja também Não sei, sei lá Uh, ó Eu vou matar essa Vem cá, essa filha da mãe Filha da mãe Parar de me dar rolé Matei No What the fuck? O cara é muito bu Meu caralho, meu caralho Meu caralho, meu caralho Meu Deus Por que eu nunca tive que ficar no primeiro nessa porcaria? What the fuck? Ah, eu vou matar outro grandão Porque o Bobby tá blindão 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 Não ri Não ri Oh, oh, oh Oh, my God Nossa, mano Olha ali no negócio, velho Eu tô em Quarto lugar, velho Meu Deus, que emoção Eu tô em terceiro lugar Oh, oh, oh Ah, caraca Caraca Merri Faleceu Faleceu Então é malar Eu vou fazer cobrinha aqui Faleceu, faleceu, faleceu Esse cara aqui tá no primeiro lugar Vou tentar matá-lo Vou tentar matá-lo Pega Oh, oh Oh, oh, my God Oh, oh, oh Tô em primeiro lugar Oh, my God Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus What the fuck? Virou os litros aí Ah, não, não, não Aê Boa Meu Deus Tô em primeiro lugar Que emoção, velho Ai, meu Deus Quase Meu Deus, velho Virou o glitterio Glitterio Sei lá Slayer Slayer Eu não sei como é que fala Ai, ai, ai Eu estalei meu dedo aqui Um doidinho aqui Mas tudo bem Faleceu Esse aqui Não O cara O cara é idiota, velho O cara vai ali pra se matar Olha, vai outro idiota Oh, que babaca Olha outro babaca Meu Deus, velho Como os cara faz isso? É assim Ah, tá É assim Esse aqui Tentou escapar Mas eu não consegui Meu Deus Olha com quantos pontos eu tô, velho Bob, você tá gigante, hein Na moral Você tá gigante Meu Deus Como morro Vocês viram aquilo, velho Olha o seu Morri Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa Senhora Não, que mentira, velho O cara conseguiu escapar dali, velho Que mentira, velho Ah, que delícia Ai, que delícia, cara Meu Deus Soltado Tá tranquilo, tá borado Tá tranquilo, tá borado Ó, Bob dançando Ó, Bob dançando Pessoal Tá tranquilo Tá borado Ai, meu Deus Cara Tá borado Tá tranquilo Tá borado Tá tranquilo Tá borado Tá tranquilo Ah, tá Pega aqui Pega, pega, pega Pega aí Pega aí Peguei, peguei, peguei Ah, se ferrou Ah, ah Que delícia, cara Vem cá, você Oi, amigo Tudo certo contigo Tudo certo contigo Tudo certo contigo Meu Deus O cara fica girando igual maluco ali, velho Ah, tá Já está, né Ó, ó Inocente aqui Inocente morre Inocente morre Ó, ó Que noob Noob Vem cá Peguei E agora E agora Se ferrou Ó, ó, ó Ó o outro babaca ali Se ferrou também Meu Deus Cada cara burro Nesse jogo Ó, ó, ó Nossa Idiota, velho Aí o outro vai morrer também Oh, meu Deus Dá uma decepção Quando ele morre Só que não Me dá uma delícia Delícius Tá Tranquilo Tá Tranquilo Tá favorável Ó o babi dançando Tá Tranquilo Tá favorável Tranquilo Tá favorável Meu Deus Olha aquilo, velho Quase que eu morro Meu Deus Meu Deus Eu vou matar Esses dois Um morreu De inocência Agora eu vou matar Esse aqui Meu Deus Quase que eu pego No cara, velho Só pensou Meu Deus Imagina eu morrendo Aí agora, velho Na moral Eu ia ser muito triste Eu ia chorar, velho Tô tranquilo Tá favorável Tô tranquilo Tô favorável Tá tranquilo Tá favorável Vai Peguei 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 Se vocês verem Vou fazer Rodinho 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 Oi, Ronaldinho Meu Deus Meu Deus Tô humildão Nesse jogo, velho Olha lá Não pode O ritual Só que não Só repetir O nome de Jesus Ah, olha lá Assar para lá, rapaz Peguei Logo Essa comida Meu Deus Será que eu consigo pegar Meu Deus Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, que delícia, cara Merri Valeceu Vou pegar aqui Meu Deus O cara tá sem nome, velho Tá parecendo aquelas minhocas Ele tá cantando Ele tá cantando Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar Esse daqui Uou Tudo bem contigo Tudo bem contigo Tudo bem contigo Meu Deus Você viu aquilo, velho Que bug, velho Meu Deus Que lag Quase que eu morro Meu Deus 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 Será forte Peguei Peguei o pitoco Eu vou pegar o pitoco Eu vou pegar o pitoco O pitoco O pitoco Alícia 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 E morreu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Doze centros Eu tô bem triste Os caras me comendo, velho Eu vou te pegar Ai!